Olá gente, como vocês estão? Estela por aqui para mais um vídeo do meu canal Hoje eu quero te ajudar É, eu quero te ajudar Eu vou mostrar tudo o que eu uso aqui Nos meus lanches Então fica comigo aí Se você está abrindo uma lanchonete Ou se você está errando em alguma coisa Talvez seja no sabor, hein? Então eu vou te ajudar bastante, vou mostrar tudo o que eu posso Se você tiver alguma pergunta no final Deixe nos comentários que eu vou entrar depois Com todo amor e carinho aí Para te ajudar respondendo as suas perguntas, tá? Tomara que eu não deixe nenhuma dúvida Fica comigo até o final aí Que eu já volto Isso aí é uma marca de pepino Que eu achei mais em conta, gente É um pacote plástico Eu comprava sempre daquelas latas Ou daqueles vidros Então optei agora Não achei no supermercado aqui perto de casa Esse pacote aí, tá? Ele custa R$19,00 O pepino está super caro Como eu não uso ervilha no lanche Eu uso pepino Aí depois eu trituro Deixo picadinho assim E assim que vai para o lanche Fica muito gostoso, tá? Ó, pessoal Isso aí é o... Salsicha que eu uso, né? A melhor salsicha que tem Para cachorro-quente É essa marca que é Perdigam, tá? Tem outras marcas também Mas eu não... Eu não aconselho muito vocês comprarem, não Eu compro pacote de R$1,800,00 Mas existe pacote de R$5,00 E muitos açougues também vende por quilo, tá? Chega no açougue lá e pede Ah, eu quero um quilo de salsicha Uns falam vina, né? Mas isso aqui é uma marca muito boa, tá? Eu não troco isso aqui Nunca troquei Depois de vinte e poucos anos Nunca troquei de marca Usa essa marca aqui Para você começar Já começar a ter sucesso, né? É isso mesmo Esse aqui é o filezinho de frango, tá? O sassame, né? Filezinhos falam o filezinho Outros falam o sassame Então tá aí, filezinho do frango É uma parte, assim, nobre do frango, tá, gente? É uma parte retirada da coxa Não usa peito O peito fica muito seco Use esse sassame aqui Ele tem um quilo, tá? A marca não importa muito Mas procure comprar filezinho de frango Procure na sua região aí Que deve ter, né? Os frizzes grandes aí da vida Congelado em supermercado Em açougue, tá? Filezinho de frango Não esqueça Tempere antes Deixa temperado Eu tenho um vídeo aí Mostrando como é que faz o tempero Que eu uso, tá? Então vai ficar também muito bom Pro teu lanche Esse aqui é o bacon que eu uso Eu usava outras marcas de bacon Mas tá ficando muito caro Esses bacons aí Tá subindo demais o preço Aí eu achei essa marca aqui Bonatti Se você tem na sua região aí Existe essa marca De De Bacon E também existe essa marca Pra calabresa A mesma marca Eu uso tanto pro bacon Quanto pra calabresa Essa aqui é uma É fatiada, né? Ela é fatiada Pro meu lanche Eu corto no meio Eu uso Uma fatia e meia Pra cada lanche, tá? Depois eu tiro daqui Põe no pote Esse pote Vai pra geladeira Ele tem um quilo Tem mais Tem maior, né? Tem mais quantidade Mas sempre compro de um quilo Vou comprando de um quilo Porque fica sempre fresquinho Mas existe várias marcas Existe queijo Calabresa Várias Dessa mesma marca, tá? Gente Pode comprar Confiar Que eu Que eu garanto Tô usando agora E tá sendo muito bom Pra mim aqui Catupiry cheddar Eu uso dessa marca Porque ele tem Tamanhos menor, né? Tem uns que são Umas de zinagas Muito grande E Não sai muito Lanche de catupiry, né? Como não é uma pizzaria Se for pizzaria Tem que ser uma coisa maior Mas pra lanche Pode comprar esse aqui Tem o que? 800 gramas? Deixa eu ver se eu acho aqui A 400, ó Aí tem de um quilo e duzentos Mas eu acho muito Então compro pequenininho Esse magro aqui da Tirol São catupiry original E cheddar original, tá? Que tem muitos que compram Aquele da Mido, né? Mas tenta comprar É um creme cremoso mesmo Que o teu lanche Vai dar um diferencial muito bom E o gosto dele, né? Vai ser diferente O pessoal tá gostando muito Então eu uso sempre aquele Lemolinho Tá? Bem, bem macio Bem molinho Tanto ele quanto O cheddar, tá? Enquanto eu pedi o cheddar Bem molinho Dá pra trabalhar legal aí No teu lanche, tá bom? Queijo, pessoal Tô usando esse queijo aqui, tá? Tem várias marcas, né? Várias marcas de queijo Esse queijo aqui É um queijo mussarela Às vezes eu uso prato Às vezes uso mussarela Então eu não me apego muito A... Eu procuro mais o preço mesmo, tá? Mas esse aqui é soltinho A fatia dele Tu tira assim Fica bem soltinho, sabe? Não fica aquela coisa grudenta Assim Se você pode deixar fora da geladeira Na hora de você manusear Ele não fica grudando um no outro Ele não é Ele é separadinho um com o outro, tá? Essa marca aqui é uma marca muito boa Se você achar na sua região aí Eu tento colocar ele Quando tô quase finalizando o hambúrguer Daí eu coloco ele por cima Pra não derreter muito, né? E na hora do lanche Quando o lanche tá quentinho Ele... Tem o trabalho, né? Da quentura do hambúrguer Ele derreter o queijo Então tá Esse aqui fica muito bom Hambúrguer Hambúrguer eu uso da Friboi Tá? Também tem aquela marca Perdigão também Muito boa Seara eu não gosto Não gosto Também dá um sabor bom aqui É tudo um conjunto de sabor, né? Ele tem... Cinquenta e seis gramas, tá? Ele tem cinquenta e seis gramas Cadê? Toca aqui Ó, cinquenta e seis gramas Tem uns que tem de noventa Mas uns que tem de cinquenta e seis, tá? Daí tem as batatas Que são tudo separadinhas também Tudo pesadas Na hora de fazer a batatinha Já tá tudo certo Duzentos e cinquenta e de quinhentos Eu uso também o hambúrguer caseiro, tá? Ele é um hambúrguer caseiro Que tem cento e sessenta gramas Esse hambúrguer caseiro aqui Logicamente que o valor, né? Agregado em cima dele é bem maior, né? Então eu fico... Eu tenho no meu cardápio Os hambúrgueres tradicionais E tenho os hambúrgueres especiais Que são os gourmet Ele é um hambúrguer feito de costela Eu já compro ele assim No açougue lá Meu amigo Eu só passo um zap pra ele Deixa aí trinta hambúrgueres Que eu daqui a pouco passo a buscar Então é assim que funciona comigo Mas você pode usar esse hambúrguer aqui Em lanches tradicionais Sem problema nenhum Que fica gostoso Se você quer implementar Botar alguma coisa especial Deixa o teu negócio rodar primeiro Depois, lá na frente Você coloca uns hambúrgueres gourmet desses, tá? Ou se você quiser Já começar Com os hambúrgueres especiais Nada te impede Só que não mistura as coisas Tá bom? A maionese que eu uso dentro do lanche Na hora de finalizar o lanche ali Eu coloco essa maionese aqui Maionese da ajuda Compro assim em balde Compro em caixinha Depois eu coloco numa bisnaga ali Pra toda hora Não precisar pegar o balde, né? Então eu não tenho mais em bisnaga Que eu vou mostrar pra vocês A bisnaga que eu uso Tem vídeo também Que eu uso bastante ela, né? Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Ó, eu uso bisnaga assim, ó A gente compra aí Nas casas aí de embalagem, né? Embalagem não Essas casas que vendem tudo aí, gente Mas você procura pegar um desse aqui Bem molinho, tá? Daí depois você adapta aqui No furo aqui Você abre um pouquinho mais E fica bom Eu tenho dois desses Aí fica um cheio Um vazio E na hora do corre, né? Já tá na mão E fica bem bom, tá? Mas tenta pegar um bem molinho Pra tu não tá sofrendo A tua mão aí depois Papel acoplado Muito bom Pra embrular o lanche Tá? São folhas e papel acoplado Você compra assim em caixinha Aqui na minha cidade Que custa 35 reais Vem acho que 100 folhas Uma coisa assim Não sei 17, tá? Daí aqui eu tenho os meus Maionese ketchup Depois as minhas outras embalagens, né? Que eu uso aqui na casa Um lanche rápido ali Não embrulho Não acoplado Mando nesse aqui mesmo, tá? Aí tem os guardanapos, né? Aqui tem meus equipamentos Calculadora, né? Etiqueta pra você Escrever que tipo de lanche Que tá indo, né? O laque pra você fechar Depois o cartucho A sacola Ou mesmo uma caixa de De lanche Que você tá levando, né? Minhas balinhas Meu radinho Essa maquininha aqui É muito boa também Moderninha A gente já te dá O dinheiro na hora Não precisa ficar esperando Aí pro final de semana, né? Sofrendo Celular de pedidos É isso aí, gente Tomara que vocês gostaram Desse vídeo Comentem aí Se você tá abrindo Uma lanchonete Se você vai abrir E como é que tá aí Na sua cidade aí Tá bom, meus amores? Cadê vocês aqui? Curta aí, comenta aí Compartilha E fala aí Que cidade vocês estão Se eu posso ajudar vocês Em mais alguma coisa Deixa nos comentários É que eu quero Ajudar A proporcionar pra vocês Aí uma vida plena Aí Realizar os sonhos De vocês Aí no seu trailer Na sua lanchonete Tá? Se eu puder ajudar vocês aí Eu vou ficar muito agradecida De coração Em responder Os seus comentários Tá bom, minha gente? Um beijo a todos E sucesso aí pra nós Tchau! Tchau!